Estamos rodando aqui nas rodovias de Minas Gerais, nas estradas, nas montanhas Minas Gerais, entre Muriaé e Evalha Mostrando toda essa beleza, toda essa natureza esplendorosa pra você Olha que espetáculo É tudo chácara, sítio, onde você, né, a gente fica olhando aqui e vê aqui as entradas, as porteiras Mais uma casa ali, muito gostosa aqui Nesse lado, vamos mostrar pra vocês, olha ali As casas embainhadas nessa montanha, olha quanto eucalipto lá na frente Você que é companheiro nosso de viagem Vamos viajando aqui com essas imagens maravilhosas aqui da região de Minas Gerais Olha a plantação de eucalipto Imagens fantásticas aqui das montanhas de Minas Gerais Estamos rodando com vocês E vocês, nossos companheiros aqui do canal Pessoal que fala, adoro viajar com vocês Saiba que nós também fazemos tudo isso aqui por vocês Pra gente poder viajar juntos Olha que lindo aqui as palmeiras Lindo, 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 lindo Olha isso Que imagem, pessoal, olha só Que imagem Tem aqui um local Uma localidade Uma localidade Vamos ver se tiver a placa aí pra saber onde é Estamos passando aqui por mais uma localidade aqui na região de montanhas de Minas Gerais Rosário da Limeira Aqui que é o Rosário da Limeira na localidade, né Isso Tinha um ônibus ali Eu ia tentar ler na Na placa Na plaquinha do ônibus Era ônibus escolar Era ônibus escolar, não deu Rosário da Limeira Cheio de plantação de café no morro Vários morros aqui com muito café Beleza, gente É assim que você toma aquele cafezinho de Minas Pois é São essas pessoas aí, ó Que proporcionam Que trabalham Que dão o seu melhor É Para produzir os melhores grãos, né É um senhor como esse que passou aí Olha aí que beleza Rosário da Limeira Passando aqui por esse local Vamos conhecendo A senhora levando as crianças para o colégio Olha que beleza, né Nosso futuro Olha aí, gente É tão gostoso, senhor Olha Olha o parquinho ali Para as crianças É tudo muito show Rosário da Limeira Parabéns aos moradores Estamos passando aqui pela sua cidade Pelo seu local Sua localidade Muitos sítios, né Muitas casas Olha Para todo lado que você vê Você vê produção É Que bacana, gente São as pessoas pensando no progresso Pensando Em servir o próximo, né Vamos plantar Porque vai ter muita gente Que vai querer Tomar o nosso cafezinho Comer as nossas frutas Nossas hortaliças É esse pensamento aí Que move um país É Aqui tem uma pessoa Rosando com a bandeira Vamos ver Deve ser obra Olha lá Rosário da Limeira Máquinas aqui trabalhando E o Brasil vai seguindo Estamos gravando aqui Olha o sol lá na frente Lá Naquela montanha Gravando aqui na região de montanhas Entre Muriaé e Evalha É uma região muito rica, né Olha, é tanta beleza Estou indo devagar Por isso que às vezes Eu não consigo cumprir a meta Das cidades todas Porque eu quero olhar Cada cantinho E como estou dirigindo Tem que ir bem devagar Para poder ter esse tempo De olhar, né Não deixar passar Essas árvores Estão bem podadinhas Cada detalhe Que a gente passa aqui Nos locais Isso mesmo Todo mundo pinta as casas Todo mundo capricha Imagina tomar um cafezinho Naquela varanda Olhando o sol Só nessa manhã Você já tomou uns oito cafés Meu Deus Você passa um café de manhã É cheiro de felicidade Dentro da casa Tinha uma igrejinha ali Você nem viu Mas a câmera viu Ah, que pena Essa eu não vi mesmo não Infelizmente Rosário da Limeira Vamos passando aqui É grande É bem extensa Alguma coisa vai sair aqui De volta Vai Do lado de cá também Ó É, vai Poucos quilômetros ali Passou a placa É, né Nem reparei Vamos vendo Estamos próximos de Ervalha Pessoal Quero avisar vocês Nós já passamos muito Nessas estradas aqui Que nós estamos passando agora Mas pra nós É sempre uma novidade Agora a gente está passando aqui Pra nós está tudo novo Né Sim Que renova 5 anos mais ou menos Que eu não passava aqui É Vai vendo Ó Um bortinho de café Até o topo Olha É muita quantidade Né Nossa Você imagina o trabalho Né Plantar Colher Escolher Separar Cuidar Separar Entregar Transportar Muita luta Secar É sol É chuva Depois tem o pilar Tem o moer Empacotar Transportar Para As cidades Depois você vai lá na loja E compra e bebe Tá vendo É muito trabalho Tem que dar valor A essas pessoas Tem Rodando Região de Minas Gerais Você é nosso companheiro de estrada Tá gostando da viagem? Eu tô amando Nossas amigas aí que estão viajando com a gente Se você está gostando das viagens Que você está fazendo com o canal da TV Cachoeiro Siga o canal Para que você seja Mais parceiro ainda Receba Que a plataforma mande um aviso para vocês Toda vez que nós entrarmos com algum vídeo novo Basta seguir o canal E seguindo também você compartilha Você dá like E recebe aí um Da plataforma um selo De super fã Olha isso aqui Tudo é novo para nós É Já terraplanaram bem aqui Tá saindo uma casa bacana ali É Alguém vai ficar vendo Todo mundo passando aqui na estrada Pois é Tá saindo uma casa aqui na estrada Olha isso aqui É Não vou ver Tchau Tchau Obrigado.